Estamos no transfer para o hotel, tá cheio de mulher aqui, ó, na camiseta dela, parece que os chingoleiros, eu vendo. É, agora estamos, não sei, vou mostrar, tá? Eu só sei que ali, onde a Ana tá tirando foto, é a Street. Estamos chegando em Vegas pra valer agora, pra valer, né, porque 300 horas depois, está chegando de verdade, em lasagna. Desculpa, mas não é o sentido do Sou Foda dividindo, tá acontecendo agora. Desculpa, dividindo a gringa, gente. Nossa, estamos chegando de verdade. Estamos conversando de verdade, nossa simtrip. Que legal! Que legal! Eu quero ir no show do Gareth Brooks. Welcome. 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 Oh, eu tenho que ser aqui, mas não é ainda. Não é a placa. Eu quero nossa placa. Eu quero a nossa placa. Eu quero ir no show.